Oi gente, tudo bem? Bora para mais uma parte dessa história, parte 2 da história de Marcos e Natália. Espero que vocês tenham gostado, bora para o vídeo. E você, mamãe, o que diz? Eu não tenho nenhuma ideia, minha filha. Você tá cansada de saber que quando eu peço pra quem eu me pentear, é porque eu tô com dor de cabeça. Mas por que tanta dor de cabeça? Ouça, minha filha, essa nevasa com quem seu irmão se casou faz a cama ranger a noite toda. Pois eu vou dormir e sonhar com a noite em que minha cama esteja arranjando com um rabo. Penteia, Clemice. Penteia. Claro, faço uma torta de morango pra você. É um detalhe, eu disse que eu fiz. Mas e se você casar com ele? Depois é depois. Eu tô achando você muito pálido, Marcos. Será? Tem se esforçado tanto e ainda tem que dar conta da sua mulher? Essa é a parte boa, né, mãe? E se você fica doente, você pode ir à falência? Como pode, né? A pessoa tá preocupada dele ficar doente por causa de remédio, né? Porque vai gastar dinheiro com remédio. É uma decadência. Se você continuar deitando cedo e levantando tarde, vai acabar sendo roubado pelos funcionários. É, eu perdi a hora nos últimos dias mesmo. E a sua mulher devia estar ao seu lado. Mas não, ela quer ter vida de rainha. Disse ela que tem a própria vida de rainha, né? Natália, muito obrigada por fazer a torta. Depois eu te pago. Não precisa. Aqui nada é de graça. Porque a dela é dela. Senão depois eu vou estar comendo um bife e ela vai querer um pedaço. Dona Salomé? Cobre a torta. Mas cobre pouco. Eu é que sustento a Celeste. Se é pra desencalhar minha mãe, eu até contribuo. Parem de me chamar de encalhada! Marcos, você precisa aprender a administrar melhor seus negócios. Eu faço a torta com todo prazer. Meu amor, chega cedo. Eu vou ficar te esperando. Achei muito feio, viu, Dona Salomé? Pra falar que o seu filho chega mais tarde. Ando ouvindo minhas conversas, orelhas de leque. É a única maneira de acabar com o rangido daquela cama. Já foi casada. E no seu tempo a cama não rangia. Com certeza ela não fazia a cama rangir. Sabe por quê? Porque com certeza ela dizia que ia desgastar o colchão. Tenho certeza. Muito a cara dela. Quando eu estava com o meu marido, minhas noites eram silenciosas. Mas devia ser muito chato a sua vida de casada. Dê palpite. Você nunca se casou. E tem mais. Se mesmo ele chegando tarde, continuar rangendo a cama com aquela luxuiosa, eu vou arrumar outra maneira de acabar com essa sacadeza. Boa noite, seu Marcos. Boa noite, Clonice. Minha mãe já foi dormir? Ela foi na casa do Abner. Sua mulher tá no quarto. Chegou mais cedo. Estava tomando banho. Eu aproveitei que a sua mãe não tá em casa e tomei um banho bem longo. O que tem a ver minha mãe com banho? Não vem fazer o desentendido não, meu filho, que você sabe que é dois minutos no banho. e nada mais que isso. Deixa pra lá. Tá de chuveiro. Mas tem que ser assim. Vida, eu digo que é preciso. Aquela loira guarda, atrapalhou tudo. E se ele for casar com a outra? Eu explodo. O que vai explodir é essa casa. É um terremoto. Odeio fazer fofoca. Mas seu filho chegou mais cedo. Sua nona tava tomando banho. Ele entrou pra tomar banho com ela e demoraram uma eternidade pra sair. Calma dela saindo do corpo. A pressão tá caindo. Segura a véia. Depois foram pra cama. Ai, que a conta da luz e da água este mês vão custar uma fortuna. O prejuízo maior vai ser esse tricalça de exército da casa. Porque até as paredes tão tremendo. Mas tem que ser assim Pra ser de cor Tem que ser assim Vai ser o meu coração Tanto faz Eu digo que é preciso Nada mais Eu vou lá. Eu vou acabar com a festa. Não, você não vai brigar com a Natália. Está do lado dela? Eu estou do meu lado, mamãe. Se vocês brigarem Eu é que vou me dar mal. Se você brigar com eles agora na hora do bem bom O Marcos vai ficar contra a senhora. Não suporto mais essa nora que ele me arrumou. Acabe com ela sem ele perceber. O Marcos é apaixonado pela Natália. Enfeitiçado. Mas você tem razão. Ah, é uma desesperança. Já bem que não fui eu que casou com ele. E você tinha alguma chance? A temporada de milagres não está aberta. Se enxerga. Você não vai dormir, mamãe? Nunca que eu vou conseguir pegar no sono os arranjitos dessa cama. Ai. Sabe o que é isso? Medo de sonhar e saber que vai acordar e não vai ter ninguém do lado dela. Não vai ter um machinho para ela poder descarregar essa raiva que ela sente. É isso. É sobre. Bota bastante calda de chocolate. Tá certo. Eu vou levar uns bons para vender no café. Sabe que o movimento está melhorando? Tomara. Estou muito feliz pelo Marcos. Pode gastar um pouco mais de dinheiro em pano com as suas roupas. Anda com as saias tão curtas. A Lucian Homé? Ela só quis economizar no pano da Lucian Homé. Se tivesse coragem, eu também mostrava. Quem é que está interessado em ver seus cambitos, Cleonice? Já que está indo bem, vocês podem pensar em guardar dinheiro para o médico, Natália. Ouvi tantos barulhos, tantos rangidos de cama essa noite que mais dia menos dia meu filho vai acabar doente de anemia. Eu fico pensando. O que é que te ensinaram no colégio de freiras? Por que ele não gosta de mim? Porque ele é sogra. A Lucian Homé eu ouço duro de ruim. Preciso convencer o Marcos a sair dessa casa. Quanto mais morar aqui. Você quer se mudar por quê? A gente está tão bem instalado na casa da minha mãe. Eu não me dou bem com a sua mãe. Eu acho que não entendi direito, Natália. A sua mãe não gosta de mim. Mas a minha mãe é uma santa. Ela não queria que eu casasse, é verdade. Mas ela é tão generosa que deixou a gente viver na casa dela, meu amor. Generosa? Ela controla até quanta água eu gasto no banho? Minha mãe tem as suas manias, eu concordo. Mas daí a não gostar de você... Natália, eu acho que você é que está pegando implicância com a minha mãe. Eu mudei para aquela casa de coração aberto, meu amor. Mas desde o primeiro dia... Chega, Natália. Você não vai criticar a minha mãe perto de mim. Não insiste com essa história. A gente não vai sair da casa da minha mãe. Até porque eu adoro ficar perto dela. Eu saio mais cedo. Eu falo com a minha mãe. Não. Natália, eu tenho certeza que tudo não passa de um mal entendido. Mãe, eu quero conversar com você. Que de tão importante te fez sair do trabalho? A Natália me disse que você não gosta dela, mãe. Eu quero saber o que é que está acontecendo. Ai, que injustiça. Eu nunca fiz nada desagradável para a sua mulher. Eu faço tudo para ela se sentir confortável aqui em casa. Ai, tenho até vontade de chorar de tanta injustiça. Ela gosta de você. Meu filho, diga à sua mulher que eu a considero como filha. e se alguma vez eu alago ele, ela que me indica. Peço perdão dos joelhos. Claro que eu não quero que ela peça perdão dos joelhos. Foi só um jeito de dizer, meu amor. Acredito que agora ficou tudo esclarecido. A minha mãe te adora. Mesmo assim, seria melhor termos a nossa casa. O melhor é continuar morando na casa da minha mãe. Levou uns tapas no traseiro daquele bruto que humilhaça. Desculpem, eu acabei ouvindo um pedaço da conversa. Se você for agredida, Celeste, pode chamar a polícia. Finalmente disse algo que preste, Natália. Celeste, quem sabe você não pode pedir uma indenização? Eu quero o ar. Ela gosta de o ar e ruim. Eu não criei a minha filha para o teló para levar palmadas de um fazendeiro à beira da ruína. Se ainda fosse rico, eu tinha mais paciência. Desisto, amor. Eu não vou dar queixa. Foi bom você ter mostrado o que pensa, Natália. Assim eu posso prevenir meu filho de que você gosta de um processo. Dá licença. Essa aí não me engana. O Abner não me quer, mamãe! E vê se não derrama para não desperdiçar. Se acalma, minha filha. Me coisa melhor. Eu quero o Abner. Ai, desculpa, dona Salomé, mas quando a gente gosta de alguém, não serve outro. Faz-me rir. Se você botou os olhos no meu filho, foi porque além de lindo, ele tem o meu dinheiro. Eu nunca quis o seu dinheiro, dona Salomé. Ainda vou dançar no seu túmulo. Olha as choramingas. Ô, Natália, o que foi? A sua mãe, Marcos. Eu tinha resolvido que eu não ia te contar mais nada, mas ela me chamou de interesseira. Ela disse que eu casei com você de olho no dinheiro dela. Mamãe não deve ter dito isso. Você que deve ter entendido errado, Natália. Eu sei que você adora a sua mãe, mas é muito difícil para mim. Natália, eu não vou suportar se você ficar brigando com minha mãe o tempo todo. Faz uma fofoca atrás da outra. Vamos mudar de assunto? Ai, meu amor, vem. Vem, me dá um beijo. Cansado. Dormi. Dormi tão bem essa noite. O que aconteceu, Natália? Eu prefiro não comentar sobre a intimidade com o seu filho. Quer dizer que eu carrego um filho na barriga? Você quer ter mais intimidade com ele do que eu? Mas a mulher tem mais intimidade com o marido que a mãe com o filho. Você não entende desses assuntos, Cleonice? Que hora que eu ia arrumar marido? Trabalhando dia e noite nessa casa. Você não é feliz aqui onde tem de tudo? Eu sinto muito, dona Salomé, mas a Cleonice não tem de tudo. Vai se intrometer com a minha empregada? Cleonice, esconde tudo. Mas o prazo é muito pequeno. Vai rejeitar trabalho? Por acaso, está nadando em dinheiro, Natália? Eu sei que o prazo é pequeno, mas é que o Oséias tem pressa de casar. Não se preocupe. Eu dou conta. Que bom. Eu posso parecer careta, mas eu queria dois noivinhos em cima. Careta por quê? É seu casamento, meu bem. Cleonice, sirva um pedaço de bolo para as visitas. Do bolo dela. As visitas são dela. Faça um café também? Seria tão bom. Mas o pó acabou. Acabou como? Você acabei de fazer? Acabou. Eu preferi continuar a nossa reunião antes da sua sogra. Eu nunca vamos decidir como será o bolo da minha festa de casamento. Sua sogra é casca de ferido. Só um instante. Mas aqui nessa cidade eu não tenho com quem conversar. O que eu faço com a minha sogra? Como assim? Ela faz fofoca com o meu marido, arma pelas minhas costas, me trata mal até o tempo que eu fico no banho quente. Ela controla. Se eu tenho uma noite especial, ela diz na minha cara que fizemos barulho demais. Querida, você não tem uma sogra não. Você tem um castigo. Ai, eu não sei. Eu já tentei falar com o Marcos que seria tão bom que a gente tivesse uma casa só nossa. Mas ele não quer. Eu sei que ele me ama. Mas pra ele a mãe tá acima de tudo. Eu sei que se continuar assim a gente vai acabar se separando. Só tem um jeito, Natália. Qual? Você e seu marido precisam ter um filho. Hum, tem um cheirinho lá de fora. Tô trabalhando que nem louca pra acabar esse bolo da festa de casamento. Marcos, tipo, a sua mulher o bolo não precisa de tanto recheio. Ouça a mamãe, Natália. Ela sabe economizar. Isso ninguém tem dúvida. Eu fico me perguntando se ela economiza as calcinhas também. Tipo, usa a mesma calcinha pra não ter que lavar e não ter que gastar água. Eu quero fazer o melhor bolo que já teve nessa cidade. Gostei de ver, hein, Clunice. Ajudando. A Natália deve pagar hora extra. Tá certo. A Natália tem que pagar hora extra pra mim. É só eu que tô trabalhando. Você é a minha funcionária. Não acho certo. Se não acha certo, embrulhe os bem casados sozinha. Vocês não precisam se indispor uma com a outra. Talha, mãe, eu mando a Raquel te ajudar. Vira de pobre durar pouco. Diga a sua mulher pra não desafiar na frente da empregada. Eu sinto muito ser ofendida na sala média. Você viu como a sua mãe tá sempre contra mim? Vem cá. Sabe qual é o problema do Marcos? Ele quer ficar escondendo o sol com a peneira. Esse é o problema. Ai, Marcos. Te amo tanto, tanto. Sabe qual é o meu maior sonho? Fala qual é que eu vou realizar. Tenho um filho com você. O que foi? Ainda é cedo, Natália. Ô, meu amor, por favor, me entenda. Te amo. Você depositou um envelope bem recheado, né, mamãe? De penas de galinha. Eu quero uma mesa bem perto da cozinha. Hoje eu vou me fartar. Dona Salomé. Falando assim, até parece que a senhora não tem comida em casa. Festa é pra aproveitar. Não era pra você se apaixonar. 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 Salomé, por isso alguém vir? Eu digo que tô pegando um pouquinho pra coitada da Cleonice. O que a senhora acha que alguém vai acreditar? Estou garantindo meu almoço e jantar de amanhã. Tá se sentindo mal, Dona Salomé? E uma pobre viúva como eu pode se sentir bem dentro dessa casa? Passei a noite me revirando na cama enquanto a cama do meu filho com aquela mulherzinha dele. Rezei a noite toda. Pra alma do seu filho? Pra cama quebrar. Eu acho que a sua dor de cabeça vai aumentar mais ainda. Por que motivo? Não vai me dizer que o prefeito aumentou o IPTU. É uma coisinha assim, mas simples do dia a dia. Fala logo o que é que foi. A sua filha é celeste e não veio dormir em casa. Tá, mãe, claro. Se é tão importante, eu vou sim. Tchau. O que houve, Marcos? Minha mãe precisa de mim essa noite. Você pode ficar tomando conta do café? Claro, meu amor. amor, eu fico. E aí, como foi lá no Abner? Deu tudo certo? Espera aí. Que roupas são essas, meu amor? O Abner? Eu e ele fomos parar na lama. Mas o Abner vai casar com a Celeste. Finalmente desencalhou, Celeste. Vou ter que servir um jantar pra aquele bando de morte de fome. É a família do meu futuro marido. Eu posso fazer um jantar especial. Que tal camarões na moranga? Já tô com água na boca, meu amor. Quer que eu vá falência? Faça frango. Ah, não vou comemorar o meu noivado com canja, não. Faça o jantar. É uma forma de você pagar um pouco da fortuna que tem me feito gastar. Marcos, esta conta de luz. A senhora vai dizer que eu tenho culpa? Ah, tá um pouco alta demais. Vai dar razão à sua mãe? Quer que eu pare de tomar banho? Sou o que faltava. Já tô vendo que eu vou passar muito estresse. Eu odeio gente que não se posiciona, gente que não sabe ter opinião própria. É tudo formada em cima de outra pessoa. Isso me estressa a um nível. Eu sinto muito, Natália. Eu não quis te marcar. Marcos, a sua mãe tá contra mim desde o dia que eu botei os pés nessa casa. Minha mãe foi muito pobre na infância, Natália. Você acha que eu fui rica? Meus pais morreram quando eu era menina. Fui criada num convento. E nem por isso eu fico regulando os centavos. Olha, eu prometo que vou falar com minha mãe pra vocês entenderem melhor. Você não vai dar razão pra gastadeira da sua pé. Minha, Natália não fez por mal. Acho que você tem que pagar a conta de luz. Pagar por quê? O dinheiro que a mamãe tem é nosso também. Eu assinei um papel passando o controle da grana pra ela. Ai. Ah. Ai. Meu coração. Ah. Então, doutor Eliseu, o que a mamãe tem? A pressão está um pouquinho alta. Por sorte, o senhor chegou a tempo de salvar minha vida. Mas ser atendida por um médico como o senhor já me faz sentir muito melhor. A vida no salomérico. O doutor veio acompanhar. Ah. Sim. São parentes? Não. Eu trabalho na casa da doutora Eliseu. Eu sou secretária do lar. Ah. Doutor. Mas o senhor deve se sentir muito solitário pra buscar a companhia, assim, de qualquer uma. Tô no salomé. Vai ao findeiro, doutor. Minha nora é sempre contra mim. Vai o que eu passo dentro dessa casa. Mamãe, eu também acho que você exagerou um pouquinho. Bota mais uva passa dentro dessa casa. Não, a uva passa está caríssima. O nomeizou um frango inteiro. Servir dois frangos num único jantar? Eu também acho que seriam dois frangos. Você é desperdiçada. Pois. Eu vou oferecer um frango pro seu noivado, Isabel. E é da minha cota. Se é rica, gaste. Obrigada, Natália. Mas não esqueçam. Mala que eu fiz. Bom, gente. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa parte. Não falem muito aqui. Vocês dão graças a Deus. Mas pra mim, eu não sei se é bom. Porque é um pouco arriscado. Mas tudo bem. Só um vídeo não faz mal. Espero todos vocês na próxima parte. Espero que gostem. Espero mostrar muito gosto. Super íntimo pra todo mundo. Conhecer um pouco da Salomec. Que pra mim, assim, é o que faz todo o diferencial na história. É divertido demais. É isso. Um beijo. E fiquem com Deus.